Olha, sabe por que o mundo anda cada vez mais desconfiado? Eu, você, todos nós, principalmente quando nós vivemos numa cidade grande como é São Paulo? Por causa disso aqui. Tá vendo isso aqui? Olha, presta atenção nesse cenário que nós estamos mostrando, nessa imagem. Tá vendo ali coberto ali, debaixo daquela manta? É um morador de rua, uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de carinho, que precisa de afeto, que precisa da doação de alimento, que precisa da doação de roupa. Um morador de rua precisa disso tudo, não precisa do nosso afeto, carinho, do nosso auxílio? Pois é, mas é por isso que muitas pessoas não param mais na rua para poder ajudar pessoas como essa que a gente está vendo aqui caída. Sabe por quê? Porque atrás daquela manta não está um morador de rua, atrás daquela manta, daquele cobertor ali, escondido, está um ladrão. Foi exatamente essa estratégia que uma quadrilha utilizou para invadir uma residência. Um dos bandidos se disfarçou de morador de rua para não chamar a atenção do dono da residência. Assim que ele chegava, ele abriu o portão e tudo que aconteceu, tudo que aconteceu foi a invasão da quadrilha nessa casa. As câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho registraram toda a ação. Fica o alerta na reportagem da Fabíola Figueiredo. O que parece ser um morador de rua coberto, deitado no chão, é na verdade um bandido. O disfarce foi usado para não chamar a atenção de quem passava pela rua em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O ladrão e outro que nesse momento não aparece no vídeo, ficam de tocaia desde antes das 6 horas da manhã do primeiro dia do ano. Repare que às 6h49 o morador sai no portão, observa e volta para dentro. No minuto seguinte, ele volta a sair e dessa vez abre o portão. A movimentação do falso mendigo chama a atenção, mas o morador dá só mais uma olhadinha e parece não suspeitar de nada. Nessa outra câmera, dá para ver que o criminoso ameaça sair, mas permanece deitado à espera do momento certo para agir. Quando o carro chega na calçada, ele sai debaixo da coberta, já com a arma na mão, e junto com o comparsa que desce à rua, anuncia o assalto. A vítima é obrigada a sair do carro e levada para dentro de casa pela dupla. Instantes depois, uma mulher sobe à rua. Outra desce e para do outro lado, um pouco mais para baixo. Enquanto isso, lá dentro da casa, os assaltantes mantinham refém a família inteira. O morador, a mulher dele, a filha de 4 anos e a empregada de 65. O casal foi agredido com chutes e a criança teve a arma apontada para a cabeça. Para não chamar a atenção de vizinhos, um dos criminosos vai novamente até a garagem, entra no carro e tem dificuldade para engatar a ré. Nesse momento, a mulher que observava do outro lado da rua, de forma suspeita, atravessa e tenta empurrar o carro. Mas depois de quase um minuto tentando, o ladrão consegue guardar o veículo. Segundo a polícia, os assaltantes exigiam dinheiro. Eles fugiram levando mais de mil reais, três aparelhos de TV, computador, notebook e celulares. Por enquanto, ninguém foi preso.